É, pega! Me desculpa, mãe, hoje eu vou só pro chefe da cinta Quintura ignorante, quando eu sentei pela primeira vez Com ferros me apaixonei, com ferros me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou 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 Ah, perdoa-se, eu te magoei Você fez de tudo, eu sei É fato, nossa noite inesquecível Eu me lembro bem dos dias que penetrei Ah, ah, que mandou você contar pra todas Que o best pega por lá, não Ah, ah, gente, deixa de puta e eu taco fodas E levo todas pro colchão Um pão de planouvas, periquito, cão Eu sou da favela, eu catuquei, catuquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Pra fazer tu esquecer como eu te macetei Um pão de planouvas, periquito, cabuloso da favela Eu catuquei, catuquei Jura, jura de pé junto que não encontrou ninguém Você fez de papas, eu pedido, eu gosto de te me molhar Tá de roupa eu nem trocava pra fazer Elas querem alguém pra poder e eu gosto de ser esse cara Só não fica apaixonada, bebê Só consigo pensar em você quando tu desce revolando Champaninha olhando, papando, vai Existe a saudade de você e eu fico louco aqui pensando Só imaginando que sai danoâu Sai danoâu, tetanda, t societando, tiantando, vai Let's dance irrm暖動, juventel, lutando, papando, vai Let's dance irrm暖動, juventel, lutando, papando, vai Pues do set ANDOAH, tiantando, ce dating, vai That's dance irrm暖動, juventel, lutando, papando, vai Independente do dia e da ocasião, porra Esse é o TG da Lestam Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra